O que é a sua vida transformada em musical que estreia no próximo dia 7 de abril no Centro Cultural de Carregal do Sol? Até dia 23, quem vira este espetáculo pode perceber melhor a importância deste diplomata que ousou enfrentar as ordens de Oliveira Salazar. O Rubem Madureira, ator e protagonista, e António Leal, aliás, Tó Leal, com autor e encenador e presidente da Contracanto, Associação Cultural, são os meus convidados aqui na RDP Internacional. Muito bem-vindos aos dois. Olá. Obrigado. Por que levar a vida de Aristides Sousa Mendes ao teatro depois de já ter sido objeto de inúmeros livros e até num filme? A Contracanto, a associação a que eu presido, está sediada na aldeia da Lapa do Lugo, ali no concelho de Nelas, distrito de Viseu, que faz fronteira com Carregal do Sol. Se há realmente uma figura icónica daquela região, abrangente e consensual, é Aristides de Sousa Mendes. E seria, é para já, numa perspectiva artística extremamente motivante, poder-me nos debruçar sobre a obra, esse herói esquecido. É mesmo esquecido, António? Eu penso que sim. Apesar das inúmeras obras de divulgação da sua vida, como disse, filme, documentários, livros... Eu penso que nunca serão suficientes, nunca será suficiente a exaltação deste homem e do gesto que ele teve. Porque eu penso, que eu me lembro, assim, de repente, talvez seja um dos únicos portugueses que teve esse gesto, que acabou por salvar mais de 30 mil vidas. Essa coragem. E eu penso que, nos tempos que atravessamos, cada vez mais há que enaltecer realmente os verdadeiros valores da sociedade. E, acima de tudo, como eu disse, da coragem, dessa imensa coragem que foi desobedecer às ordens de Oliveira Salazar. Também por isso o nosso logo, o logotipo do nosso cartaz tem a palavra Arstito escrito com um A, meio anarca. Porque, para mim, na minha perspectiva, realmente foi um ato um pouco anarca e com aquela desobediência toda às ordens e às diretrizes que emanavam aqui de... Na altura do governo português. Rubem, para quem ainda, eventualmente, para as novas gerações, não sabem quem é Arstitos Sousa Mendes, quem é que ele foi e qual a importância, pegando as palavras do tal legal, a importância que ele teve na história portuguesa do passado e do presente. Arstitos Sousa Mendes, enfim, antes de mais, obrigado pelo convite. Nada, o prazer é meu. É um prazer estar cá. Arstitos é um herói português, no fundo, que viu ter que optar por cumprir as instruções que teria em vigor naquela altura. Estamos a falar em plena Segunda Guerra Mundial. Em 1940. Teve que medir bem se optaria por cumprir as instruções em vigor ou se seguiria a sua fé e salvaria todas aquelas pessoas que ele conseguiu salvar. E repare que, para mim, ele salvou, dizem que apontam sempre o número de 30 mil pessoas. Mas se nós pensarmos num número multiplicado pelas gerações e gerações que é essas pessoas que foram salvas... Das famílias que não morreram. Das famílias que não morreram, ele, no fundo, acaba por salvar implicitamente milhares de pessoas. Aliás, tanto quanto eu sei e me lembro, ele é a única pessoa que tem uma árvore plantada em Jerusalém, num cemitério especial dos heróis. Sim, sim. Tem, no memorial. No memorial. É o único português... É o único português. Que eu saiba, sim. É o único português. Naturalmente, ousar enfrentar Oliveira Salazar o todo, poderoso Salazar, na altura, teve as suas consequências. Naturalmente. Vamos recordar quais. Trágicas. Trágicas. O Conselho de Aristides foi destituir das suas funções... Em Bordeus, França. Foi compulsivamente passada a reforma sem vencimento. E acabou a sua vida em maiores indigências. E tinha uma série de filhos. 14 filhos. 15. 14. Dois morreram... Se calhar algum décimo quinto fora da... Eu pensei que ele tinha 14 da primeira mulher e um filho da segunda esposa. Da segunda esposa, não é? Uma filha. Uma filha. Está certo. Ele como protagonista tem que saber. Mas, realmente, eu lembro-me quando cheguei ali à região, quando passava pela Casa do Passal, a casa onde assiste a sua casa familiar, a tristeza grande que eu sentia por ver a casa em ruínas, felizmente a reabilitação avançou e atualmente a fachada, pelo menos, da casa já está reconstruída. E é um marco muito importante para toda a região. Eu sinto que há ali um orgulho latente, muitas vezes camuflado, há ali um orgulho latente que urge exaltar. E é essa um pouco também a perspectiva e a minha missão, ali, fazer a exaltação daquele filho da terra de Carregal do Sol, de cabanas de viriado. Mais concretamente. Mais concretamente. Principalmente numa altura em que, infelizmente, ainda se fecham fronteiras. É um dos grandes exemplos de... Não, é que a história, ou a minha história, está sempre a dar a mesma volta. É, ciclo. Agora, ela vem dos Estados Unidos. Eu penso que isto fazes uma alusão às últimas diretrizes anti-imigratórias do presidente americano, Donald Trump, que, de facto, ao contrário do que aquilo que nós próprios esperávamos e daquilo que o Bastido de Sousa Mendes fez, ele abriu as fronteiras de Portugal para que milhares de judeus refugiados viessem viver para o nosso país. Antes de tu tomares conta, como protagonista deste Aristides, um musical, o que é que conhecias da sua vida? Muito pouco. Conhecia aquilo que os meus pais me falavam, aquilo que o povo que tinha lido. Mas, vai lá, já era alguma coisa. Sim, já era alguma coisa, porque, na altura, eu acho que na RTP passou alguns documentários sobre os grandes portugueses e eu lembro-me de ter ficado cúmplice da história de Aristides, embora nunca tivesse mergulhado como agora estou a mergulhar. Nem conhecias, nem sequer conhecias o nome dele. Não conhecia. Não fazias a mais bem? Não conhecia. Não conhecia. Mas desafio toda a gente a conhecer este homem e eu garanto que nunca mais se vão esquecer dele, assim como eu. Aliás, não sei se sabes que nessa série, os grandes portugueses, que era uma versão portuguesa do Great Britain, da BBC, sabes quem é que ficou em primeiro lugar? António de Oliveira Salazar. Justamente. Aliás, o episódio do Aristides foi feito a seguir ao de António... De Oliveira Salazar. Talvez não tenha sido... Gusta-me dizer o nome, mas não sei porquê. Oliveira é um bocadinho... Oliveira é complicado. Oliveira é complicado. Exato. António, de que forma é que tu quiseste colocar em música e em peça musical a sua vida? Bom, esta peça tem a autoria da Sandra Leal e eu sou, digamos que, mentor e sou compositor, co-compositor da música, juntamente com o Simon Wattsworth. A peça vai-se focar naqueles nove dias fatídicos e só nesses nove dias de junho de 1940, os nove dias em que Aristides resolveu salvar realmente aquele mar de gente. E traça um paralelismo com a situação que se viveu também cá, porque, curiosamente, Sr. Hermano, nesses dias, cá em Portugal, procedia-se à inauguração da grande exposição do mundo português. Ali em Belém. Ali em Belém. Portanto, há um grande contraste, não só temático, como ideológico, a acontecer durante esses dias, e isso em termos teatrais é muito interessante conseguir poder estabelecer esse paralelismo e marcar essas diferenças. Aliás, numa altura em que o mundo inteiro, e a Europa em particular, estava em plena guerra, só Portugal é que se lembraria de fazer uma exaltação do seu mundo. Há quem e além fronteiras. Isso guiava alegremente o seu imperialismo, é verdade. E isso é de tal maneira marcante que eu resolvi sintetizar isso na peça, porque acho que é bastante oportuno. vinca, vinca bem os rumos ideológicos que, na altura, se jogavam no xadrez mundial. E pronto, é isso. Durante esses nove dias nós vamos acompanhar... E o que é que aconteceu ao décimo dia? Ele já tinha sido demitido? Sim. Ele foi compulsivamente passado a... Mas não saiu de Bordeus. Ele ainda se manteve lá algum tempo. Manteve-se lá algum tempo, sim. Depois acabou por regressar. Temos uma das cenas é passada também em Baiona, porque depois, na frente do fluxo migratório, ele sai de Bordeus para tentar salvar mais pessoas e vai em Baiona. Há ali um percurso curioso. Nesses nove dias, há três dias, que são chamados os dias do mistério. São três dias em que Aristides adoece. E é durante esses três dias que ele tem realmente aquela decisão tão importante que acaba por mudar o rumo da história. Tu consultaste documentos da época? Todos os que tu possas imaginar. A Sandra, especialmente. Foi esgravatar a onda aos arquivos? Sim, a Sandra profundamente. Ela estuda a fundo os temas. E de maneira que nós mergulhámos em tudo o que possas imaginar, desde a literatura universal. Falámos, inclusive, com pessoas de lá da Terra, porque também a proximidade da aldeia onde estamos, lá para o Lobo com Cabanas, é muito... Curtinha, não é? Muito curta. E de maneira que falámos também com pessoas de lá de Cabanas, inclusivamente com pessoas que se lembram da família e lembram-se... Nos contaram episódios curiosos. Isso ajuda também a traçar... A traçar um perfil. Eu lembro-me que, inclusivamente, houve um senhor que nos disse que, ah, eu conhecia bem o cônsul, mas nem se não falava com ele, porque tinha medo. E isso espelha... Mas era bem mais novo, seguramente. Sim, sim, sim. E isso espelha muito bem o clima que se vivia na época. Falaste com a família? Ou falaram com a família? Sim. Eu fui contactado via Facebook por um dos netos de Aristides. Aliás, há duas fundações dedicadas a artistas, uma em Portugal e outra nos Estados Unidos. A nossa produção não tem nada a ver com estas fundações. É apenas a minha abordagem artística e da Sandra. Mas não era preciso pedir uma autorização prévia para se falar de alguém que tem descendentes? Não, porque... É uma obra de ficção. Exatamente. É uma obra artística. E original. E original. Tanto a música como o texto é tudo original. Uma das músicas é esta. Uma das músicas é esta. Esta é precisamente a música. O confronto entre o Salazar e o Aristides. Ah, ok. Intolerável. Chama-se esta. Não tens as vozes... Não, não. Não há. Não há. Não há, porque isto vai ser reproduzido ao vivo. Ah, exatamente. Queres cantar? Não. Se quiseres, está à vontade. Queres? Não. É um duete, sabe? Ah, pois. O outro é o Pensa Bem. É teu também ou não? Não, não. Lamentável. Mandaram-me aquilo que não era. Isto vai ter a orquestra ao vivo. Sim, sim. Ok, ok. Ok, ok. O outro é o Pensa Bem. O outro é o Pensa Bem. O outro é o Pensa Bem. Este tema chama-se Intolerável. Intolerável, sim. Talvez. Talvez. Eu tentei compor dentro de uma linha clássica, mas não... tentei manter o espírito completamente aberto para a informação que ia recebendo acerca dele. e o quadro musical parece um pouco épico, porque realmente é isso que eu sinto na exaltação do nome de Aristides. Esta música, concretamente, é um confronto entre Aristides e Salazar e Oliveira Salazar, por isso se chama Intolerável. Rubem, tu cantas esta canção em dueto com José Lobo, que será o ator encarregue de fazer, interpretar de Salazar. E muito bem. E muito bem. E muito bem. E muito bem. Vocês são... Fazer a caricatura, ou o boneco, ou a maquilhagem muito parecidos com Aristides e Salazar? A caracterização está a ser feita pelo Sérgio, que é um caracterizador fantástico. E nós estamos a tentar que a caracterização não chegue a ser um boneco, que seja uma coisa mais naturalista, para chegar às pessoas de maneira mais óbvia e direta. Estes atores vão ter que envelhecer 20 anos cada um. 15. Epá, vós cheguem a um consenso. E provavelmente vais ter muito mais que 54 no final da peça, porque deve ser uma peça extremamente puxada. Sim. Muito. A nível vocal, então, é... É mesmo lá para cima. Porque o texto é tão extraordinário, as músicas são tão ricas, que nos levam às vezes nós, atores profissionais, não, e tu sabes bem disso, não conseguimos usar a voz tecnicamente em toda a sua plenitude, em nenhuma representação. Porque quando o coração também começa a querer cantar, tu começas a te esquecer da técnica, então cansas-te um bocado. E isso também pede, as músicas também pedem isto. E esta história é tão emocionante. Leva as pessoas a ter tantos estados de espírito, desde angústia, raiva, sorrirem, talvez chorarem. Chega a um ponto que nos cansa, obviamente, fisicamente. É neutral que isso aconteça, mas é da maior justiça falar do resto do elenco. Já que a falámos, naturalmente, do Rubem, o protagonista, e do José Lobo, que encarna o papel de Oliveira Salazar. Mas há, naturalmente, mais, a começar pela grande... A gigante Manuela Maria. A Manuela, eu já tinha trabalhado com a Manuela, nessa altura eu era assistente da Encenação, e trabalhei com ela no My Fair Lady, também como ator... Como a Féria. E, porque é que se pode dizer da Manuela Maria que não tenha sido já dita, é uma das grandes, incontestáveis figuras do Teatro Nacional, e é com muito orgulho que, após o meu convite para integrar este elenco, ela me disse imediatamente que sim. E todos os dias me liga a querer estar por dentro, realmente, do que está a acontecer. Qual é o papel dela? Ela vai fazer Delsia Engelmeier, que é uma das refugiadas. Não vou contar agora exatamente qual é o papel dela, mas é um papel marcante e transversal, toda a peça. E ela o fará brilhantemente, sim. Como sempre, aliás, ela não faz nada mal. É uma chatice mesmo que ela... Ela vai mal? Bem, 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 não é? Não há outra hipótese. É um papel escrito para ela, pensar nela. Aliás, todos os papéis que aqui a Sandra dá a palavras são escritos únicamente e exclusivamente para aquele ator. Sim. Isso é realmente uma coisa importante que existe lá na contracanto. Eu acho que um dos segredos, um dos meus segredos, trabalhar nestas encenações é realmente a escolha do elenco. Há alguns critérios não muito usuais que são fundamentais para mim. A estrutura básica do ator. Muitas vezes a sua maneira de ser e de estar é, para mim, mais importante do que talvez alguma componente técnica. E, porque já que vamos viver intensamente aqueles períodos de ensaio, é importante para mim, pelo menos que estou fora dos grandes centros urbanos, é importante conseguir criar um espírito de coesão, porque o trabalho torna-se bastante mais fácil. Se o ator estiver motivado, é o próprio ator que começa a querer, querer dar, querer dar e trabalhar com alegria. E isso é muito importante na contracanto. É esse o espírito que preside também a nossa Escola de Artes. Fala um pouquinho dessa experiência, porque a maior parte dos musicais ou das peças de teatro, não todas, naturalmente, são exportadas de Lisboa e Porto para o resto do país. Aqui vai ser, presume-se e espera-se, exatamente do contrário. Vem de Viseu para Lisboa e para o Porto. E para outras cidades, claro. Mas primeiro a contracanto. A contracanto, desde que eu fui trabalhar para ali, primeiro eu estive 4 anos a dar aulas no conservatório, onde abri de raiz a classe de teatro musical, que não existia, não existia nada. E após esses 4 anos senti que era a altura de me libertar do conservatório e esse tarde realmente um projeto que pudesse de alguma forma dinamizar e dar oportunidades àqueles jovens da região que tão poucas oportunidades têm. E, juntamente com a Sandra, fundámos a contracanto da Associação Cultural. É uma escola de artes. Como te dizes, está sediada numa antiga escola primária da Lapa do Lobo. Se calhar é uma daquelas que o governo mandou fechar, né? Que estava em ruínas, em situação pré-ruína, e nós, com a ajuda da Fundação Lapa do Lobo e da Câmara Municipal, nelas. A escola foi reconstruída e passou a ser uma instalações antigas, mas excelentes. E temos, acima de tudo, aquilo que eu acho que é mais difícil, um espírito, um espírito muito vivo. Neste momento temos classe de balé clássico, teatro musical e contracantilho, que são os mais pequenos. Temos feito duas, três peças por ano, peças clássicas também. E, sei lá, Jesus Cristo Superstar, Fein, todos esses grandes clássicos. Fizemos dois originais, o contracanto, um e o contracanto do outro lado do mar, que acabou agora de sair de cena, com o Ruben e com o José Raposo, com um elenco também muito interessante. Vindos diretamente, ou ouídos diretamente, para o sonho de Boa Noite Verão. Exato. Saíram do contracanto e fomos os dois. Os dois para o sonho. Os três, com a Sissi também. Ah, Sissi Martins, claro, que também participa neste musical. Sim, sim. Sim, sim, sim. Claro, o que acontece é que, felizmente, as peças têm sempre esgotado, sempre. É porque, eu posso falar porque já fui público, não é, lá nas peças do contracanto. Já estiveste dos dois lados. É, e quando a qualidade é feita para as pessoas, as pessoas vão querer continuar a ver espetáculos. E essa é uma das marcas da contracanto, é qualidade e amor. É, fundamentalmente isso. E é esse o espírito também que preside, sempre numa grande liberdade. É isso que nós passamos lá aos jovens da contracanto. É a liberdade de ser. E essa liberdade de ser implica muita coisa, muito sacrifício, muita capacidade. Mas não há um sacrifício adicional pelo facto de estar fora, exatamente, dos grandes circuitos? Claro. E tu sentes isso? Sim, eu sinto isso. Mas há uma motivação... Extra? Extra. E o curioso é que quando tu dás as mesmas ferramentas aos jovens, seja aqui, seja nos grandes centros urbanos ou no interior, o talento nato floresce e aparece. E eu tenho neste momento um grupo muito coeso de jovens atores e atrizes. Muito talentosos. Isso é muito interessante poder ver a ascensão artística desses jovens que possivelmente não teriam essa hipótese ali, no meio, no interior profundo de Portugal. Isso é gratificante. Eu encaro a coisa mais como espírito de missão, porque é realmente uma missão. e enquanto sentir como tal, vou continuar ali. Portanto, tu estás a vê-los num futuro mais ou menos breve, a pisar palcos como o Politeama, o Teatro de Revista, por exemplo, Maria Vitória, ou outro qualquer? Muitos deles... Eles já irão para o teatro, já estão no teatro profissional e nas escolas superiores de teatro. Portanto, muitos deles já saíram dali. Sim, e isso é muito gratificante. Mas o espírito perdura, porque eles não abandonam o contracanto, visitam o contracanto e vão e aparecem e querem participar. E isso é muito, muito interessante. É voltar ao sítio onde foram felizes. Sim, basicamente é isso. Já agora, queria que tu me falasses um pouquinho de um senhor chamado Rubem Madureira, não sei se sabes quem é, que eu acho que as pessoas vão percebendo, à medida que o tempo vai passando, a grande qualidade humana, em primeiro lugar, e profissional, em segundo, que ele tem. O Rubem sabe aquilo que eu penso dele. Acho que foi um dos primeiros ensaiadores do Rubem, vi a ascensão do Rubem. Desde 2007. Há 10 aninhos. Sim, há 10 anos. Com o Tom e ela há 10. Eu penso que talvez tenha sido a primeira pessoa a dizer ao Rubem que ele já era uma primeira figura. Ele próprio precisa de ter essa... Essa noção. Essa noção, sim. Ele já é uma primeira figura. Ele tem as características certas para encarnar qualquer papel de vulto. Ele dança. Ele canta. Ele representa. Ele é íntegro. Ele tem uma grande capacidade de trabalho. Tem um humor peculiar. É amigo do seu amigo. Porque eu não consigo dissociar o ator do ser humano. Lá está. E de maneira que eu penso que o Rubem, com 34 anos, é um jovem, já é. Portanto, eu não vou dizer que tem um futuro brilhante à sua frente, porque já é um futuro... Tem um presente brilhante. Tem um presente brilhante. E merece esta ascensão e esta divulgação que, felizmente, começa a ter. Tanto do Rubem como a Sissi. Com a Sissi, Martins. Aliás, que nós os entrevistámos a propósito aqui neste programa, a propósito do Sonho de uma Noite de Verão, que esteve só 10 dias, infelizmente, no teatro Tivoli aqui em Lisboa. Esta peça vai estar quantos dias? Esta peça vai estar de 7 de Abril a 23 de Abril, no Centro Cultural de Carregal do Sal. E depois? Obviamente. O que acontece nas minhas peças é que as pessoas perguntam, mas isto não vai a Lisboa? Então, mas isto não vai ao Porto? E eu, para ser sincero, nunca senti aquela necessidade... Não, os espectadores é que sentem a necessidade de ver. Pois. Eu penso que, talvez, este vestido merecesse realmente os palcos de Lisboa e Porto. E talvez ser gravado para a televisão? Uma vez que é um original é mais fácil negociar direitos da autora. Sim, muito mais, muito mais. Também há essa vertente. Nós, para transportarmos ou para mudarmos uma peça, sei lá, como o Oliver ou uma dessas peças que fiz, temos que arrastar connosco também os direitos de autor, que são bastante onerosos. E não ficam em Portugal. Exatamente. Não ficam em Portugal. Nesta peça isso não acontece, exatamente, porque as autorias são nossas. E talvez seja... Talvez fosse bonito conseguir trazer que a peça saísse dali do cargal. Mas não sei. Quer dizer, não faço disso um cavalo de batalha. Gostaria que acontecesse. Se tiver que acontecer. Mas, sabes... Eu não tenho essa vertente empresarial. Talvez seja... Talvez tenhas que delegar em terceiros. Vocês são criativos, são pessoas da arte, não são pessoas do dinheiro, do negócio. Eu também não... Eu moro ali, na província. Eu não frequento os métiers. De maneira que... Mas quem não o parece esquece, António? Sim, em certos meios, sim. É verdade. Sobretudo este? O meio artístico é um pouco uma feira de vaidades, como tu sabes. E essa vertente de meio artístico já não me interessa. Eu tenho uma carreira longa de 40 anos, 42 anos. Não é isso que procuro. Eu procuro realmente a sublimação do ato artístico. É isso que me satisfaz. É isso que me satisfaz. E conseguir chegar às pessoas. A reação das plateias é muito importante para mim. É a minha realização. Porque quando é sério eu não estou em cima do palco, mas sou eu que lá estou. E ver que, de alguma forma, aquilo que os atores transportam chega às pessoas é muito interessante. Exatamente. Tem acontecido assim, infelizmente. Espero que os títulos continuem a merecer ser vistos e com agrado pelas pessoas. Olha, é pegando no título deste tema, também por ter composto, pensa bem. Estas expressões são as pessoas que os atores que precisam estar com agrado pelas pessoas. Estas expressões são todos diferentes. Então, sim, muitas boas pessoas�em. Estas expressões são as amigas. Estas expressões são as amigas como aquelas. Estas expressões não é todo o que tem. Estas expressões são as amigas. Este é o tema que diz que a mulher dele, a Angelina, a Moela, ele está ali naquele período de dúvida. Passa três dias fechado num quarto. Ah, ok. Antes de tomar a decisão de começar a assinar os vistos. Este é um tema em que ela realmente... Este é um tema introspectivo. É. É um tema de acento. Onde a peça... Isto parece John Williams também. Ainda bem. Ainda bem. Fico muito feliz. Aliás, há coisas do John Williams que parecem toliá-la. E não estás a ver ainda com voz. Nem com imagem. O texto também é riquíssimo. Ah, claro. Em termos de composição, talvez seja a obra que eu mais gosto. Aliás, eu ainda estou mergulhado nisso. A digerir. A digerir. A digerir. A sentir o que é que falta. Se calhar a banda sonora também mereceria uma edição à parte. Isso o Simon já me disse isso também. Temos que editar e... Exatamente. Mas lá está, eu não consigo ver-me. Eu estou bastante cansado. Epá. Primeiro tratador da peça. Pois. Pois... Pois. Isso. É uma peça triste. Acho que vai ser uma peça triste. Acho que foi. Mas a Manuela Maria vai sacar um pegueiro caralho. As cenas dela. Estou a ver. A fazer aquelas interjeições. E eu acho que eu tenho medo de estar em cena. E estar a aprender. Ivo. Ivo. Por favor. É bem que... É melhor estar muito nervoso com essas cenas. É melhor. Pensa bem. Este é um dos temas originais teus. Estava legal, não é? Dividiste a meias o Simon. Dividi com o Simon Latsworth. Ele também é arranjador. Temos uma parceria que vem do coração. Somos amigos há muitos anos. Há mais de 30 anos. E só agora começámos a trabalhar juntos. Mais no altar do que nunca. Sim. É verdade. A primeira canção que ouvimos no início desta emissão, que estamos a ouvir agora de resto outra vez, é o Halom Shavrin. Halom Shavrin, sim. Está bem dito, não é? Está, está. Este é do cancioneiro hebraico. É, exatamente. Porquê incluí-lo aqui? Porque é a única canção que não é original. É, exatamente. Porque mostra bem, exemplifica bem o que era aquele movimento de judeus naquela altura e o papel fundamental que um dos personagens da peça que vai ser interpretado pelo Carlos Martins, que é o Rabi Kruger, que foi uma das pessoas também muito importantes na decisão de Aristides. Baseadas em figuras reais. Sim. Todas elas. Só há uma figura de ficção nesta peça, que é a Elcia Angela Maria. E a da Manuela Maria. O resto é tudo factual. De maneira que eu pensei que era bonito pôr um tema significativo. Do cancioneiro hebraico. Exatamente. De acrescentar que estas duas músicas que nós ouvimos, o Inclorável e o Pensa Bem, são apenas instrumentais aqui, porque na peça são cantadas, naturalmente. Exatamente. O Inclorável é cantado entre Oliveira Salazar e o Aristides. O Romano e o Zé Louvre. Vamos lá ver como é que o Salazar sai a cantar. E o Pensa Bem. Muito bem. Mais do que aquilo que eu imaginava. O Pensa Bem é a personagem da Angelina, que vai ser cantada pela Joana. E, curiosamente, também há um Pensa Bem reprise com outro arranjo, que vai ser cantado pela segunda mulher de Aristides, na altura que era amante. E era uma coisa que as pessoas, se calhar, não sabem muito bem. Apesar de ele ter tido 14 filhos, teve... foi 15... não, 14... 14 mais um. Não, 14 daquela mulher. Daquela mulher. Enfim, não é necessidade, sei lá o que é que estava na cabeça dele, mas arranjou, de facto, uma amante. Mas isso não lhe estragou o caráter, não? Não. Prefiro não fazer juízos de caráter a esse nível pessoal. Para um homem desta estatura, eu acho que o ato dele, a coragem dele suplanta em muito todos os pequenos colhos que possam ter acontecido a nível de caráter. Eu escrevo um artigo mensal no Jornal Regional e o último artigo que escrevi foi precisamente acerca desse... dos amargos de boca. Porque nós, portugueses, somos tão célebres, nos amargos de boca, a terceiros... A criticar. A criticar e concentrar-me-nos pouco no essencial. E aqui o que me interessa realmente foi esse hábito que mudou, de certa forma, o mundo. Porque quem salva uma vida, salva milhões. Basicamente, esse é o lema da peça. É, exatamente. É. É esse o lema mesmo. Quem salva uma vida, salva milhões. E, Rubem, voltando um bocadinho atrás, tem tudo a ver com o que se passa hoje no mundo. Estes fluxos migratórios pré-Europa. Os anti-migratórios nos Estados Unidos. Exato. Mas aqueles que desde há uns anos a esta parte vêm através do Mediterrâneo, sobretudo, do Norte da África e do Medio Oriente. Como é que tu estás a acompanhar isto enquanto pessoa atenta também a estes fenómenos sociais? Com angústia, às vezes com angústia, com alguma mágoa, porque acho que é a condição humana que está em causa e, às vezes, vê-se de ver as coisas mais por fora e esquecer, às vezes, os valores materiais que são esses que realmente são sempre postos em causa. Mas tu não vês a classe artística internacional, por exemplo, muito unida para defender e para denunciar estes casos? Há casos pontuais, mas, por exemplo, há trinta e picos anos, quando foi feito o Live Aid, não sei se tens alguma recordação. Tenho memória, tenho. Naturalmente estou Leal e temos essa memória. Foi por causa da fome em África. O Bono e outras pessoas, primeiro com o Bob Geldof, do They Know It's Christmas, que foi, digamos, que deu o pontapé de saída em 1984 e, no verão do ano seguinte, fez-se esse grande espetáculo em Londres e também nos Estados Unidos. Aí, sim, a classe artística mundial uniu-se em função de uma tragédia social. Mas, em relação aos refugiados, eles continuam a aparecer. Eles continuam a morrer quase todos os dias. E já deixaram de ser notícia. É verdade. Não, é verdade porque podes falar nos refugiados, como podemos falar nas pessoas que continuam a morrer diariamente de fome, de cedo. Enfim, acho que é uma praga que não move dinheiro suficiente para ser notícia diariamente. Eu acho que é bem mais profundo. Acho que tem a ver com a velocidade de informação que atualmente temos ao nosso dispor. Tem a ver com a internet, com o fluxo contínuo de notícias que deverá e deveria servir para abrir uma grande janela humanitária sobre todo o planeta. e o que tem acontecido é que fecha uma grande porta sobre a estrutura económica do mundo. Ou seja, o mundo tem que estar assento em valores humanitários e não em valores macroeconómicos. e enquanto for essa a perspectiva social haverá sempre desprotegidos, haverá sempre refugiados, haverá sempre assintrias sociais. E este paradoxo que se vive agora nos Estados Unidos é muito paradigmático. É muito reflexo disso, não é? É muito reflexo disso. Agora falaste numa coisa muito engraçada. Nas Nações Unidas, nós temos um português como secretário-geral, o engenheiro António Guterres. Não seria talvez a altura também de levar esta peça a Nova Iorque e mostrá-la no grande fórum mundial que é a ONU? Seria muito interessante, seria muito interessante. Eu acho que também por isso a peça insere-se num contexto que eu acho urgente. Há uma urgência de se falar das coisas boas porque há demasiadas coisas más a acontecerem no mundo. e há a necessidade também de falar uma linguagem que as pessoas, o comum cidadão entenda. E mesmo em relação à pergunta que fizeste ao Ruben, porquê é que não há essa corrente artística solidária? Eu pelo menos não a sinto. Não há? Não há porquê? Porque os próprios artistas estão divididos, sectorizados, porque a própria informação faz com que isso aconteça. A própria pressão económica... E por vezes inconscientemente. Muitas das vezes inconscientemente. Mas os próprios artistas têm a tendência a sectorizarem-se mediante chavões, mediante... Ah, eu sou do... Por exemplo, no teatro eu sou do alternativo, eu sou do... Não há... Na minha perspectiva, atenção, na minha perspectiva não há uma grande janela, como eu disse há pouco, aberta sobre o mundo. Então há tantos preconceitos e prioridades, infelizmente, e olha, o Zé Raposo, que esteve aqui há umas semanas, falava exatamente isso, em relação ao teatro de revista. O teatro dito não sério. Não, para mim aquilo é teatro e é do melhor que há. Claro. Para mim o teatro no Maria Vitória, ou no Politiama, ou no Teatro Aberto, ou na Comuna, para mim é teatro, é ponto final. São obras de arte. Eu concordo em absoluto. O teatro é teatro. Ponto final. É isso mesmo. Não há que fugir daqui. E isso, essa solidariedade, faz falta. E não é isso que existe. Há muita rivalidade, mas é uma coisa surda, é uma luta surda, porque realmente o contexto artístico... A arte não compete. É uma coisa que acontece. Ninguém faz assombrar ninguém, ninguém ocupa o lugar de ninguém em termos de propostas artísticas, porque são todas diferenciadas. Mas, quando a arte é subvertida ao interesse económico, isso já acontece, porque torna-se mercantil. E eu acho que nunca devem ser julgadas. Qualquer tipo de arte não deve ser julgada, porque só por si o passo de fazer arte já é um ato de coragem. A partida não é uma área que deve ser julgada principalmente por quem dela vive. Agora, o que também há é muitas pessoas que não são artistas a fazerem algo, depois denominam arte. Isto é o chamado a fazer de conta. Exato. Vocês já fazem de conta que são o Aristides e o Salazar, mas há outras pessoas que fazem de conta que fazes de conta. Exatamente. Muito obrigado pela parte que me toca e agradeço muito, muito vocês terem vindo de Cabanas de Viriato quase para Lisboa para gravarmos este programa especial dedicado ao Aristides de Sousa Mendes, o musical. Espero que este ano ainda o possamos ver num palco em Lisboa, para toda a gente aplaudir seguramente de pé a vossa coragem, primeiro e depois a obra do Aristides de Sousa Mendes e que ela representa. Muito obrigado. Muito obrigado. Rubem, muito obrigado por aqui terem estado. Até à próxima. Muito obrigado.